Como é que é meus putos do aço? Vamos já para mais um vídeo e é um vídeo um bocadinho diferente. Pelo título vocês já estão a ver. Vemos aquele nosso amigo João Paulo que veio cá a filmar o Ibiza, vermelhinho, manco, diesel, que até estava muito bonito o carro. Uma padradazinha bem jeitosa para manco, que estava muito fixe. Pois é, eu acho tantas no vídeo, se vocês se lembram, ele disse que gostava de ter um Golf GT, um 2000, daqueles do motor novo do barote, mas gostava de alguma coisa de confiança, e ter uma coisa com algumas bases que não está da Schcaff, e está bem estimadinho e tal. Fiquei com essa. Entretanto, falei com o meu amigo André, vocês também conhecem o meu amigo André, aquele Golf que a gente levou a RPM Motorsport, fizemos aquela eletrónicazinha soft. Pai, ele é um rapaz muito estimadinho com o carro, aliás, com todos os carros dele. É um gajo que gosta de puxar, gosta de brincar, mas não é destruidor, estofes rasgados, forras da porta arrebentadas, é um gajo que trata as coisinhas como deve ser. E eu falei com ele e disse Pai André, tenho aqui um amigo que está a procurar de um Golf GD e por acaso queres vender o teu? E eu disse É pá, não estava a pensar nisso, mas pá, até pode ser que apareça outro negócio e tal. Olha, disse ao rapaz que sim. Eu falei com o amigo João Paulo, mandei-lhe umas fotos, o rapaz fica logo maluco porque o carrinho está impecável, mas precisava de crédito. Falei com outro amigo meu, tratou do crédito, o crédito está pré-aprovado, ou seja, para ser rápido, o que é que eu vou fazer agora? Deixei minha filha na escola, agora vou pescar o Golf, que o André já me trouxe o Golf Fonte para ficar aqui comigo. Agora, o João Paulo vem ver o carro e se ele gostar do carro, o crédito já está pré-aprovado, que ele enviou-nos previamente a papelada, só para ver se, imaginem, ele logo gostar do carro, meteu os papéis e o crédito, era barrado, era um desespero, eu ficava logo maluco se fosse comigo. Então, o rapaz, antes de ver o carro, mandou a papeladazinha toda, metemos na financeira, está pré-aprovado, agora ele vem ver o carro pela primeira vez e vamos registar, não sei se alguém já viu isto aqui no YouTube em Portugal, não sei se já fizeram, eu nunca vi, mas vamos registar a primeira impressão do homem a ver o carro que queria, com o motor que queria, já com uns toquezinhos e prontinho a fazer crédito e ele levar o carro, ok? Vamos registar essas impressões do homem aqui em vídeo, para a malta ver como é que é a cara do homem, a reação do homem, a andar naquele carro que ele queria e praticamente é só levar, porque se ele não gostar daquele golfe, meus amigos, não vai gostar mais nenhum, é que aquilo está novo, está estimadinho, é um 6 dos últimos, tem extras como o caraças, anda muito bem, mas vá lá, eu vou agora buscar o carro e vou ter que o homem, ele deve estar mesmo aí a arrebentar, vou só trocar o carro, estou com o toleto, vou buscar o golfe e vamos mostrar o carro ao homem, fique por aí que este vídeo é capaz de ser gido, é capaz de ser gido. Bora lá! Bem, está aqui o golfão, isto agora como é que é? é um toque para eu ligar, não é? Abriu o vidro, mas a gente está a vir o cold start e agora tem que travar, se não me engano, e carregar aqui. É isso mesmo! Coisa boa! Bem, vamos lá mostrar o carro ao homem? Bora lá! E já o estou a ver, o gajo já está ali parado no nosso ponto de encontro, ele vai ver o carro pela primeira vez, mas eu agora ainda lhe disse para a gente ir ter outro sítio, porque aqui passa muitos carros e tal, o carro não está a levar com pedradas, então podemos ter um arcozinho. Agora assim que eu passar por ele, até vai ficar maluco, olha aqui! Bora! É o quê? Vamos! Bota, bota! Já está cego! Já está cego! Bem, posso filmar o teu novo carro? Esquece, esquece, pronto, já quero. É que eu tenho a certeza que este vai ser o teu novo carro. Estás bom? Tudo bem? É que eu tenho a certeza absoluta que este vai ser o teu novo carro. E é mesmo, de certeza, pá. Só de ver por fora, já está. E por dentro, então esquece. Estão lá a desligar. Então, espera. Primeiro que tudo, por fora. Vamos por partes. Por partes. Por partes. Por fora. O que é que tu achas dele? Vidro escurozinho de origem? Não é cá a película? É pá, não... É qualquer coisa. Uma pessoa passa no mancozinho para isto. É espetacular. A gente, no vídeo, tu falaste que querias um GTI, um motor destes. Um 2.0, tem que ser. Não, um 2.0. Tinha que ser. Mas a tua preferência ia mais para os golfos do que propriamente para os outros modelos, não era? Sem dúvida, o golfo. Arranjei-te. DSG como tu querias. 6 como tu querias. 3 portas. 3 portas como tu querias. É pá, não sei se querias uns pózinhos. Olha, vai de oferta. Ó pá, acho que o Stagas já vem de oferta. Vai de oferta, vai de oferta. Olha, esteticamente, está-te a agradar. Vamos por partes. Era o que procuravas. Olha, uma coisa é certa. Nem lavado está. Ah, é bonito assim. Nem lavado está. Portanto, não há nada que... Nota-se aqui uma panelazita. Não, é só as ponteiras. O escape é o original. É só a ponteirazinha para dar aquele look, mas panela está original. E o que eu tinha-te dito? O gajo, o meu amigo, o André, pá, vês que o carro... Vês que o carro não está lavado sequer, está todo sujo, mas... É pá, não, esquece. Não vês rasgos, não vês gastos, nada, nada, nada. O carro está a muita jeito. O manete não está desgastado, a volante não está desgastado, o gajo é muito a cuidador. É daqueles gajos que, pronto, gosta de puxar, como tu, como eu, gosta de puxar. É um carro feito para isto? Yeah, mas em termos de andar desleixado e cães e cenas, tudo ao pontapé, o gajo é cuidadoso, o carro está muito a direitinho. Eu não, é pá, está a qualquer coisa. Tá. Pelos automáticos, está até extras, tem tudo, está... Tem, 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 tem... Cailas, chegas ao carro ele já abre, tem, pá, ali o USB, tem essas mariquises todas, que a malta gosta. O que é que achas? Vamos dar uma voltinha? É pá, bora. Eu venho assim meio doente com a febre, lógico que a febre já é de outra coisa, mas... É? Estás com os Covid-es, domingos? Estás com os Covid-es. Não, 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 já fiz o teste, está tudo ok. Então, bora lá, vamos lá dar-me um voltinha. Bora, bora, bora. Ah, olha, não, tenho de contar a esta e depois, já tentei que ficar em vidro. Então, não me digas. A minha mãe, a minha mãe assim. Porque eu já... Onde é que vais? Não, exatamente, foi logo. Onde é que tu vais? Ih, olha... E ela assim, não me digas que vai vir um carro, mas a minha mãe pensava que eu gosto de ir ver carros, mas é ir só ver. Ia, 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 ia. E eu assim, a mãe, coitada, estou aí no céu, nem sabes que eu vou ver e comprar. É, vir e comprar. Se eu pegar para pensar com o GTI, a mãe. Olha, coisa feia também. Sensor de chuva está a funcionar. É, ria tudo. Está a funcionar. Esquece. É um carro para 2012. Top, meu full, tem tudo. Epá, e digo-te já, o preçozinho que eu te consegui fazer ao carro... Não, foi brutal. Não estou a dizer que será o melhor preço, mas em termos de qualidade, não vais mal servido. O carrinho está muito estimadinho. E preço, qualidade, acho que... Não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas o carrinho, pelo menos, foi... Tu viste. Nem foi apriquitado, como a malta faz, banha da cobra para ficar brilhante, não sei o quê. Olha, está susto, está porco da chuva. Olha, e a suspensãozinha, como vês com estas molasinhas... Ah, sim. Não ficas com o carro desconfortável. Melhor com a Ibiza. Ah, e sim. Os Ibizas têm sempre aquela tendência a ser duros. Isto é, podes tanto pôr aqui a sequencial como na patilha. Exatamente. É isto que queres? Nossa senhora! É isto, é isto. Vês? Ele dá estes tiros e para logo. É, é... É isso que eu curto. É isso que eu curto. Não dá aquela... Assim que chega aqui às quatro, vais para logo. Só dás tiros acima de quatro. Aqui se reduzires, não faz nada. Muito toque. Nada. Se tu fizeres uma redução lá em cima, e tu cares no acelerador? Mas é sempre? Sempre que eu passo as quatro mil ou sou em motorsport? Boa pergunta, mas eu acho que é sempre. Mas só confirmando com o Kizi, mas eu acho que isto faz sempre. Sempre que andares lá em cima e reduzires, sim, porque um gajo no dia a dia não vai passar das quatro mil. Não, não, não. E se andares devagar, isto não faz quase nada. E o pessoal sabe, eu tenho um manco, um manco que é mais para dia a dia. Pensei, olha, para o fim de semana, ter um carrito como deve ser. Ah, bem, com a Jarda, porque quando ele vê, a minha B disseram-me assim, oh, João, olha, se tiveres que comprar um carro, compra algum carro que já tenha Jarda. Então, olha, se quiseres andas assim e não fazes nada. E a dieta. Deixas-o fazer. Isto é um sonho. Isto é um sonho. É um sonho. É um sonho. É um sonho. Acredito. É um sonho. Se quiseres andas assim. Ou então, pões no D e andas na tua boa vida. Na tua vida. Não se passa nada. Oh pá, porque lá em casa é só comerciais. Oh pá, e também faz falta para levar... Quando estás atrasado, nem para trabalhar. Tal e qual. A minha velhota, levar rapaziada, ou ir de férias, levar minha mãe para o padrasto também para o meu carro. Oh pá, e é... Então, está vendido ou não? Ah, óbvio. se não era passar a matar. Isso na hipótese, altamente. Resumindo, eu faço compras por encomenda. Não acredita. É pá, isto para mim é um objectivo do que caralças ter este carro. É pá, é pá, nunca fui de famílias muito abonadas, é pá, e ter um carro deste é um carro esta a olhar para essa chave. e há uma conquista, não é, é uma cena que querias ter. Pá, e aproveitar, aproveitar, não é? Então, mas para ficar aqui registado em vídeo, está o querias, arranjeu o querias, está vendido? Está, está, o que eu queria é da melhor. Está fixe? Já. Pronto, pauta, olha, nunca tinhas feito um vídeo assim, uma reação de um potencial comprador, que eu já estava desconfiado que ia ser um... O que mais é engraçado é que o vídeo ainda não se quer sair. O vídeo, o vídeo do monkey ainda não se quer sair. Exatamente. estamos a filmar este antes do vídeo sair. Estamos a filmar este antes do vídeo sair. Falta para aí um mês e tal para o vídeo sair, depois este só vai sair praticamente um mês depois do outro sair. Mas é a magia do YouTube, é a magia da edição. Bem, vamos lá ver do crédito. Bora, tentar dar a papelada. É a parte do iMais, mas faz parte. Pois. Estás melhor que eu, que vais levar um golfe e eu não vou ficar com nenhum. É pá, olha, estou bem da contente de... Estou contente de tu estares contente. Ah, sim, sim. Estou contente de tu estares contente. Sinto, pá, que estou a... satisfazer, entre aspas, um desejo que querias. Ah, sim, sim. Sei que o carro está impecávelmente ficholas. E pá, e vai estar a entrar, sem dúvida. É pá, e pronto. O André, muito sinceramente, ele não estava naquela de vender já o carro, foi mesmo, olha, conversa, puxa conversa. Sim, sim. Tanto que eu, ainda ainda te disse, olha, deixa lá ver mesmo, porque uma coisa é eu dizer assim, olha André, tenho um interessado para o teu carro, então vá que eu ouvir. conversa de boca. Outra coisa é eu dizer assim, olha André, o rapaz já tem o crédito provado, é mesmo para me viste trazer o carro. É mesmo, é mesmo a sério. E aí é que eu estava com aquela cena dele, pá, pá, aí era para vender, mas não era já. Já. Mas o gajo, já pá, olha, que feliz, logo se vê e compra outra coisa. É mesmo nice, não é? É qualquer. E o Jaco? Queria ser isto. Tem que me lembrar de passar lá, a GDR menos de 4 mil. Se não se garra, pá, 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 pum, 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 pum. Não é isto, atenção aí, pois, se isto não quiseres, dás um toquezinho ao Kissy. Pá, a calhar uma coisa que eu vou fazer é... E ele tira-te isto. Eu gosto. Há quem não goste. Ah, isto é Sport aqui? Sim. Scorpio, automaticamente fica logo mais atrevido. Ah, ok. Quando carregas, ele troca logo assim, ele mete as mudanças mais, ou semeia, mais dia a dia. O Sport é tudo ao máximo. Pá direita, trocas tu. Tem que pesquisar isto, porque eu acho que isto é estacionamento sozinho, quase certeza absoluta, porque é existo, vocês cheiram com isso. Certeza. E este é um maior stop. Parque Assist. Tem, tem. Tem. Isto é o Parque Assist, assim que eu carreguei aqui, dizia logo, Parque Assist. Yeah. Yeah. Vou finalizar, estamos aqui, a caminho de assinar a papelada, que o meu amigo vai com um sorriso da orelha, da orelha a orelha, até me engasguei. Ou seja, vamos, os dois, não é? Os dois. Eu dou um toquezinho, tu encostas logo aí ao banco, meu. Não dá. Bem, tem uma lombazinha, tem que passar nas lombas devagar, senão... Ah, mas é, passa bem. Estrago, estrago já o carro a lomba. É mesmo isto, não é? Ah, lá há tempo, lá, 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 ah, sim, este carro é... É mesmo isto. Rendido, como faz. Olha lá, está pelas molazinhas. É, mas é isso, está soft, meu. É isso. Está muito bem soft. Por exemplo, o 6L, é duro, mas é duro em todo lado. Agora, isto não, o carro é, 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 nada rijo, mas, mas, mas até é suave, nas lombas. Ao mesmo tempo, é. Estes carrinhos são muito, estáveis. Vou dar uma calinada, mas são muito conduzíveis, estás a ver? É, são práticos, são, é um desportivo, é fixe, é fixe, é aquele carrinho que tu consegues andar no dia a dia, com a caixazinha aqui, brrr, brrr, então tu queres puxar, pões aqui um One PlayStation, porque, não pá, claro que para os puristas, é pá, não é manual, não. É pá, sim, mas, mas esta caixa é muito rápida. É isso, desce, é desce. Olha lá, estamos numa estrada de merda, meu, e não houve parasitas, não houve nada, não houve nada, é nestes, é nestes, é nestes, é nestes, é nestes pormenores que eu sei que o meu amigo é pintilhudo, estás a ver? Não é um carro, pá, enjambrado, com merdinhas, é um carrinho que está, que está fixe, e pá, eu vi logo, olha, este gajo que era um carro a pipi, eu tenho que lhe arranjar um carro a pipi. Não vês, olha lá, não, há maneira, não estou, não estou a esconder nada, e estamos a andar por tudo o que é sítio, já puxámos, já travámos, estamos a andar em estradas boas, em estradas más, olha, já, exatamente, estamos a andar em tudo, umas estradas más, e é vantagem de não comprar um carro num stand, assim consegues andar nele, às vezes nos stands, eles não saem de lá dentro, ah, pois, depois quando o gajo vai andar a primeira vez, é que antes de eles hoje, mas está, quase quase, mas estes carros são fixos para isto, a gente quer um ultrapassado, bem, este é o momento, que o jovem vai oficializar, diz olá, olá, diz olá, que aqui o jovem vai oficializar a papelada, para ter o seu primeiro de muitos golfos GTIs, ui, Deus queira que mal, opa, Deus queira que não, porquê? acho que deve ser o seu espectro, e hoje ainda fica assim com um guita, guardas o 6, compras um 7, compras um 8, compras um S, caracias, ainda compras um 5, e um 4, e um 3, e um 2, bem, seguro feito, crédito feito, o carro já é oficialmente teu, mas olha que tu não conheces a estrada, ainda agora o compraste, é fixe? é mesmo top, não é? e pronto, está aqui a primeira impressão do homem, ao volante do seu GTI, não, não manda nada, é? assim não manda nada, cá está de bom, não, assim não, abaixo das 4 mil, está tranquilo, aqui para pôr em manual, para a direita, assim está em manual, assim está a patilhas, aí dizes, ao lado das horas, dizes o número de mudança que vai, já, pô, está espetacular, é qualquer coisa, é mesmo isto? é, claro, e para, estás a ver 10, é louco para, não está aquela coisa, não vai, não vai sempre assim, está uma coisa a aquecer, suavemente, e como a gente gosta, tal e qual, bem, podemos encerrar o vídeo, encerrarmos, estás satisfeito? todas, curtir com isto, é qualquer coisa, há tempo para mudar de mudança, basta de automáticos, não, o seu carro novo, mas olha, eu é que ainda tenho a chave, eu é que ainda tenho a chave, vai, grande abraço, dá um gajo, 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 eu estou maluco já com isto, então vai, malta, espero que tenham curtido este vídeo, foi aqui a reação do, do amigo do Ibiza, podemos lhe chamar assim, do manquinho, do manquinho, agora vai passar a ser, o do Ibiza e o do GTI, e o do GTI, e o do GTI, bem, fiquem bem, olha, se quiserem carros por encomenda, eu prometo fazer o meu melhor, a satisfazer a clientela, pronto, fiquem bem, um grande abraço, gajo, e um grande gajo, é um GTI, eu vou gastar o ordenador todo em gajo, em gajo, então vai de certeza, só se foste naquilo, neste é gajo, se eu me engano, a colocar gajo aqui,